O segundo indicador que a gente vai calcular aqui é o preço dividido pelo valor patrimonial, tá? Ele tá indicando aqui quanto que o acionista tá pagando pelo patrimônio líquido, tá? Quanto o mercado, na realidade, tá? Está pagando pelo patrimônio líquido da empresa, tá? A gente tem duas formas aqui de olhar a empresa, né? Uma dentro do balanço dela é o patrimônio líquido, ou seja, contabilmente quanto que ela vale. O segundo é o valor da empresa. O que é o valor da empresa? O valor da empresa, ele vai ser, a gente já tem aqui o que precisa pra calcular ele, é o preço de cada ação multiplicado pela quantidade de ações. A gente chega nesse valor da empresa aqui pra Ambev. Pra gente calcular o preço sobre o valor patrimonial, simplesmente a gente vai dividir o valor da empresa pelo valor do patrimônio líquido. Ou seja, vamos ver quantas vezes, né? Quanto que o mercado tá pagando a mais, né? Sobre o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, contabilmente você olha a empresa de um jeito, pelo patrimônio líquido, e o mercado, ele vê a empresa de uma outra maneira, né? Isso também pode ser um indicativo pra você ver se a empresa está cara ou se está barata. Obviamente aqui, se você tiver, na época quando teve o Corona Crash, por exemplo, você conseguia ver esse indicador aqui abaixo de 1, né? Ou seja, o mercado tava precificando as empresas abaixo do patrimônio líquido, abaixo do valor contábil dela. Então, pode ser uma oportunidade de compra. E cabe a quem está fazendo análise dizer se tá valendo a pena ou não. Então, eu vou chamar aqui de patrimônio líquido 2020. E pra isso, eu vim aqui e... Deixa eu abrir de novo o IS Transpose aqui. O DS Transpose. Só pra vocês verem o que eu tô falando. Eu vou procurar o termo aqui, é Total Stock Holder Equity. Tá? Cadê? Esse termo aqui. Bom, pra gente saber qual que é o patrimônio líquido. Então, voltando aqui, só apagar essa linha aqui por enquanto. Então, o patrimônio líquido aqui, ele vai ser o BS Transpose, né? Como eu falei. E aí, eu vou caçar ele aqui através da cardinalidade. Linha 3, coluna 0. Lembrando que o Python sempre começa indexando por 0. Ali, a gente tava na quarta linha, se eu for começar a contar por 1. Mas como a gente começa a contar pelo 0, 0, 1, 2, 3. E aqui, a gente sempre tá falando de linha, primeiro, coluna, depois. Beleza. Então, eu peguei aqui... Patrimônio líquido de 2020. Tranquilo. Eu vou calcular o preço sobre... Vou chamar de PVP aqui mesmo. Então, ele vai ser o valor da empresa dividido pelo patrimônio líquido. Então, o PVP da Ambev aqui tá dando 2,98. Ok? A gente acabou de falar do preço sobre o valor patrimonial. Que é quanto o mercado tá disposto a pagar por cada real de patrimônio líquido da empresa. Então, pra cada real de patrimônio líquido da empresa, os acionistas que estão olhando de fora, eles estão pagando 2,98, quase 3 reais, pra cada um real de patrimônio líquido. A gente acabou de falar do preço sobre o valor patrimônio líquido da empresa. A gente acabou de falar do preço sobre o valor patrimônio líquido. A gente acabou de falar do preço sobre o valor patrimônio líquido. A gente acabou de falar do preço sobre o valor patrimônio líquido.